Oferecimento Produtos Lucena. Alimentos da sua natureza. Olá, boa tarde. Está começando o Cotidiano aqui neste sábado na TV Tropical Record TV. E olha, a gente preparou esse programa para as crianças. Está chegando o dia 12 de outubro e a gente preparou um monte de matéria com essa galerinha. Olha só o que vem por aí. Gente, e quem não gosta de ouvir uma boa história? Aquela história bem contada, né? Que a gente vai se envolvendo com o seu enredo. E olha só, a gente preparou uma matéria super especial falando como a contação de histórias pode ajudar no desenvolvimento das crianças. Confere só que está imperdível. Era uma vez, num reino muito distante, muito encantado, havia um lugar chamado o Reino das Flores. Deixar de manhã, de noite e de dia, toda criança diz que tudo é seu. Quem não gosta de uma boa história? Ele era o responsável por cuidar de todos os jardins daquele lugar. Ele entendia da terra, das plantas, de tudo o que precisava fazer para que as plantas mais raras pudessem florescer o ano inteiro. As crianças ficam atentas a cada enredo. E é através das histórias que elas trabalham a imaginação. A contação de história, ela fomenta a criatividade da criança, esse universo que já é bem próprio dela. E é também uma ferramenta que o professor tem em sala de aula para administrar os conteúdos que ele precisa desenvolver, as atividades que ele precisa desenvolver, só que de uma forma lúdica, de uma forma interessante que traga o aluno para entender com mais interesse o que ele está propondo ali na sala de aula. Ele sabia tudo o que precisava para uma flor florescer. O que precisa para uma planta crescer? Água, sol, terra, minerais. Elas não são iguais, então elas recebem os estímulos da contação de história de forma diferente, de acordo com a vida que elas têm, com o contexto em que elas vivem e com o estímulo que elas têm ao redor, em casa, as crianças que leem mais, cujos pais leem para elas, elas acabam curtindo mais esse momento e as outras vão aprendendo como é um ouvinte de uma contação de história. E depois elas passam a entender que elas são atores sociais também, elas também vão contar as suas histórias. Porque nós todos somos contadores de histórias. E por quê? Nós temos as nossas histórias para compartilhar com os nossos filhos, com os nossos alunos. Quando a gente se apropria disso, a gente faz disso um elo, que a gente liga o humano com o humano. Então as crianças, a reação que elas têm com as histórias, mostra um pouquinho delas também, de como elas são. A contação de história é um artifício usado na pedagogia para tratar de diversos assuntos. E também pode até falar de temas e sentimentos mais difíceis. A história passa a emoção para os pequenos. Existe um outro aspecto da contação de história, que é o aspecto afetivo. Que no momento da contação de história, o professor estabelece aquela relação afetiva, constrói pontes entre quem conta e quem escuta histórias. Não só o professor, o pai, a mãe, o pedagogo, qualquer pessoa que ame o trato com a criança, pode usar a contação de história e se deliciar com ela. Porque nessa relação afetiva se constrói muito a identidade do aluno, ele se identifica com os personagens. Então ela pode ser usada também nesse aspecto afetivo. Pode e deve. Preparar o ambiente, o ambiente físico, mas também o ambiente emocional da criança, ela se preparar para o que vai acontecer, é muito importante. Principalmente no ambiente pedagógico, né? Que a gente vai usar a contação de história ali para um momento específico, para se trabalhar alguma coisa ou apenas para se vivenciar. Porque a contação de história não precisa ter um porquê, ter algo que vai acontecer depois. Ela em si é um momento pedagógico. O fato de sentar, de ouvir, quando a professora está contando história, que olha no olho do aluno, ele se sente contemplado, ele se sente especial, único. Então criar esse ambiente, preparar esse ambiente é uma garantia de sucesso maior para o que você vai fazer depois, né? Para a contação de história. E contar boas histórias com elementos e vozes diferentes faz as crianças se envolverem ainda mais. Todos estavam ansiosos, o reino inteiro se reuniu para ver. E quando apareceu aquele jovem mais velho, ele havia trazido uma flor linda, perfumada ao seu perfume, se sentia de longe. Existem muitas técnicas que quando a gente vai se aprofundar, a gente tem acesso ao uso de materiais, de objetos, a mudança da entonação da voz em determinados momentos da história. Qualquer pessoa pode aprender isso. Mas eu costumo dizer que a coisa que mais vai fazer o seu filho ou o seu aluno se apaixonar pela história, por uma história, é quando você que vai contar a história se apaixonou primeiro por essa história. Então você não vai compartilhar apenas um enredo com início, meio e fim. Você vai compartilhar uma paixão. Olha, filho, que coisa linda que aconteceu aqui nessa história. Porque aquilo lhe tocou primeiro, lhe emocionou de alguma forma ou lhe chamou a atenção. Então eu costumo dizer, você não pede para alguém fazer uma viagem para um lugar que você não foi. Quando você vai a um lugar que é maravilhoso, você diz, vai àquele lugar porque é muito bom. Então quando a gente faz isso com a história, é mais fácil o nosso filho, nosso aluno querer conhecer também. E não é só em sala de aula que a contação de história funciona com as crianças. Papais e mamães também podem interagir com os pequenos e descobrirem juntos grandes histórias. Eu acho que esse é o encanto, que a gente precisa fazer a diferença onde a gente está. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Já já volta com o cotidiano. No próximo bloco tem receita de slime, que é a onda do momento com duas jovens empreendedoras. Tem também matéria de cupcake. Se você quer fazer uma receita de cupcake com a criançada, prepara papel e caneta que no próximo bloco tem a dica. Eu volto já já. O benefício das oleaginosas são imensos. A gente pode começar, por exemplo, com o controle da pressão, com o controle do colesterol e com o controle também do diabetes. Isso porque elas são riquíssimas em magnésio. Magnésio mineral, que ele é super importante para o controle, por exemplo, da pressão. A gente também fala na questão do diabetes, porque vai melhorar o índice glicêmico do alimento. Então o que seria isso? Quando a gente é diabético, a gente precisa controlar esse açúcar no sangue. Então elas têm o poder de fazer também esse controle. Então tudo isso vai beneficiar, além das fontes de gorduras boas que a gente encontra, como o ômega 3 e vários outros compostos, como o antioxidante, para estar trabalhando o paciente, o cliente, com várias especialidades de patologias. Então elas são muito saudáveis também. Oferecimento Produtos Lucena Alimentos da sua natureza Produtos Lucena Alimentos da sua natureza Obrigado.